Olá, tudo bem? Eu quero convidar você para visitar o meu site. Se você ainda não conhece, dá uma passadinha lá. É www.amofamilia.com.br. Bom, hoje eu quero conversar com você um pouco sobre essa questão do motel. É errado ou não um casal cristão ir ao motel? É certo? É pecado? Esta é uma pergunta que muitos maridos, muitas esposas fazem. Será que eu posso, eu devo, é certo? É errado. Vamos ler a palavra do Senhor. 1ª Sessão Alicente, capítulo 5, verso 22, Paulo diz assim, abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Paulo também escreveu um versículo muito interessante. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O motel, no Brasil, é uma estrutura construída para preservar a identidade dos que ali entram. Certamente, a maioria das pessoas que frequentam os motéis são aquelas que, por alguma razão, não querem que os outros saibam sobre sua vida íntima. Paulo diz, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Existem coisas que são lícitas, porém, o bom senso muitas vezes diz que não é interessante fazer. Os motéis oferecem estímulo sexual aos casais, através do sistema de vídeo, DVDs, com filmes pornográficos. É muito difícil o casal não ceder à tentação de usar toda a estrutura que o motel oferece para aumentar a excitação. É preciso sempre analisar até que ponto isto é lícito para um cristão. Um outro fator importante é que, muitas vezes, quando um casal sai do motel, a tendência é das pessoas verem só o carro e fazerem pré-julgamento de quem estava com ela ou com ele no motel. Daí, pode surgir uma calúnia que irá difamar o marido ou a esposa. Paulo tinha razão quando diz que nós devemos que fugir da aparência do mal. Sabe como eu aconselho os casais? Olha, você quer ter um tempo com a sua esposa ou você quer ter um tempo com o seu marido, assim, livre, a sós, por que não um motel, uma pousada, certo? Tem tantos outros lugares mais interessantes, eu diria, para você usar com muito mais prudência, bom senso. Um motel não é um lugar apropriado para um casal que se preza, um casal cristão. Não é uma questão de ser pecado ou não, é uma questão de bom senso, de prudência. É uma questão de preservar algumas coisas que você não precisa colocar em risco. Espero que eu tenha esclarecido você. Um grande abraço e até a nossa próxima reflexão.